Lição 7 Molhos de base e derivados Molho Roberto Ingredientes Manteiga, cebola picada, vinagre, vinho branco, pimenta, molho de miglace e mostarda. Como utensílios temos facas pequena e média, fuzil e colher de pau. Temos ainda um tacho, um passador chinês fino e a molheira. Começamos por colocar no tacho ao lume a manteiga, juntando a cebola picada. E deixa-se refogar sem ganhar cor. Adicionamos o vinho branco e o vinagre, deixando reduzir. Temperamos com pimenta moída e adicionamos o molho de miglace, deixando reduzir. Aqui está. E agora paramos a fervura para adicionar a mostarda, que nunca deve ferver. mexemos bem com a colher de pau e aqui está, já pronto, o molho Roberto. A gente vai ver aqui, pro versáldamos o despejo andamento ao lume, e o percime a casa, tem café e rapidamente o maior a ele. É pra g2000 demachiros, Eu vou abrir aqui quando eu usei eu picio e o jus. eu vou abrir aqui, Eu vou abrir aqui,